Agora vamos fazer uma colheita de beterrabas. Elas estão um pouco antigas porque tivemos uma boa safra de beterraba em vários canteiros. Então deixamos ela aí para o momento de colher. Então vocês estão vendo esses suportes? Esses suportes aí foram colocados para os pássaros, são as hastes com os barbantes, impedem que os pássaros venham comer os brotos. E aí 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 nós aproveitamos tudo. A própria beterraba, os talos, vão ser usados para fazer o caldo, o caldo de legumes. Vamos ensinar também a fazer esse caldo. As folhas da beterraba também podem ser utilizadas. São excelentes para colocar na salada. É claro que elas devem ser colhidas mais jovens. E aí Mas essa folha dessa beterraba mais antiga também pode ser utilizado para compostagem. Ó, nós estamos vendo aqui os talos da beterraba. Então vamos aproveitar esses talos para fazer um caldo. E os outros restos também, de outros legumes. Então a casquinha de cebola que não foi aproveitada. As folhas do salsão, as pontas da cenoura e as pontas da vagem e por aí vai. Então nós vamos usar isso tudo. Como é que faz? Guarda, vai guardando na geladeira ou no congelador. Então se você não tem uma quantidade boa, grande para fazer, vai guardando e na hora que tiver uma boa quantidade você usa então esses restos. Vamos cozinhar isso. Vamos cozinhar isso. Deixar esse caldo soltar. Soltar a cor. E depois de cozido vamos peneirar. Peneirar e aí guardar em umas garrafinhas. Guardar agora congelado. Esse caldo vai servir para fazer um bom risoto. Outras aplicações culinárias aí dos caldos. É um caldo de legumes. Se gostou, dê um like, faça um comentário, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no canal. Até a próxima. E aí